Brigador Lu, Apocalipse 16 Eu tava morto, mas sei que hoje vivo Duas décadas do hip hop, tome meu fruto Eu sei quem sou, sei de onde vou Sei de onde vim, sei quem aqui me colocou Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Ao som da sua voz minha alma floresce Frutos nascem, flores crescem Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho Fez em terra, seca, germe na copa bonita Sou a semente que não secou no sol Sou a semente que o pássaro não devorou Sou a semente que o espinho não sufocou Sou a árvore de bons frutos, se foi Deus que recrutou Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu mando um salve pros GFs que me querem bem Os guerreiros do futuro que não tremem pra ninguém Sei que são muitos, sei que estão em várias missões Se multiplicam diariamente, já passam de milhões Estão em vários bairros, quebra das estados E é sempre um prazer poder revisitá-los Uns tão brotando, outros já tão produzindo Alguns estão cansados, suas folhas tão caindo Tem problema não, deixa aqui com nós, chefão Peço apenas que abençoe toda essa nova geração Onde eu vou, planta amor, onde chego, levo paz É por isso que tenho carinho dos filhos e tenho também o respeito dos pais Minhas letras são plantas medicinais Sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais Elas curam drogados e evitam abortos Aliviam cansaço, mandam sorrisos em rosto Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Olha pro Amazonas, lá tem árvore pra caramba Tem várias lá em Minas que tão firmes e não tomam Na Bahia é só valente, troncos, porcos e raiz Todo é rap, os pomares estão verdes e viris Ei rio, que te viu a floresta sofre o morro, desce do outro lado Arrebenta o concreto e brota até no asfalto É tanta planta rara, sai até da areia da praia Pernambuco também tem demais, doces frutos em Goiás Santa Catarina é só fruta docinha São Paulo, terra minha, tenho aqui frondosos conterrâneos Só madeira de lei no Amapá, Espírito Santo Nem o frio impede que a goleita seja forte lá em Porto Alegre Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Essa é uma canção dedicada a todas as sementes Que caíram em terra seca Mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo Que enfrentaram aves de agouro Que enfrentaram espinhos Que enfrentaram o sol Mas venceram e se transformaram em grandes árvores Grandes árvores Jesus, eu jardineiro e as árvores somos nós Somos, 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 somos nós Jesus, eu jardineiro e as árvores somos nós Somos, somos nós Jesus hoje é de Deus e as águas somos nós Somos, somos nós Jesus hoje é de Deus e as águas somos nós